Olá, amiguinhos, bem-vindos! Sonic & Legion, aqui no ZigZag Super Mega Like, subscreve o sininho, tudo já sabes, essas coisinhas todas que tens de fazer, se ainda não fizeste, se já for segredido, já terás o sininho ativado, não carregues novamente, senão vai ficar todo desactivado, ok, bora lá, no último episódio, tivemos aí, fizemos super mega difícil, mas conseguimos concluí-lo, ok, e agora apanhámos a chapa, agora não, nesse episódio apanhámos a chapa, para desbloquear aqui, Mega Boss, para, para, constituir aqui, mais uma salvazinha do caos, ok, vamos entrar no Egg Lancer, lançador de ovos, vamos lá ver, vamos lá ver, o que é que vai sair daqui, Super Mega Maul, Super Mega Maul, eu estou tentadinho, eu estou tentadinho, eu estou tentadinho, eu estou tentadinho, Super Mega Maul, você como é que brigas, já corta o alignment, puta mas ficar, todo um limão de sábado de médias, você está ali, com uma, uma caixadela, ok, bora lá, o que é que vem agora, Ok, vamos lá, o que é que vem agora, Ah, ahh, Merêmeas, merêmea Rapização de todo Vai mais, vai mais. E agora, e agora, e agora Oh quadrado X 5 E agora Círculo, Triângl Círculo. Eluuz. Ai 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 ai! Takha! Ah! Ataca! O que vai ser? Ataca! O que é isso? Ah! Eu tenho todos os moedas. Eu tenho que tirar. Eu não posso tirar sem moedas. Eu tenho que tirar sem moedas. Vai comer moedas! Não! Não! Ok! Não tenho moedas! Não tenho moedas! É oficial! Fui lume! Fui lume! Toma! Agora não tenho moedas! E agora eu tenho botões outra vez! Botões! Quadrado! X! Círculo! E agora? Toma! Agora é R1XX! Opa! Opa! Agora se eu estou acertado! Outra vez! Estalhar tudo vai entrar a vida! É que eu estou acertado! O pai vai toda largar a luma! Não tenho moedas! Não tenho moedas!!! Não tenho moedas! Eu não tenho moedas! Não tenho moedas! E aí! Eu consigo passar ali! Consegui! Consegui passar ali! Não tenho moedas! É oficial! Não tenho moeda Se eu conseguir agora, tu já foste Círculo Agora o que vem ai? Círculo L1X Arrebentamos com eles Arrebentamos com eles Arrebentamos com eles Eu não fui assim tão mal Caralho Eu não fui assim tão mal Três da lua, um do sol Não sei se também estão precisando mais ou não Vamos ver aqui O combate Conseguimos aumentar Acho que o combate Conseguimos aumentar o Anulation Pronto, e vamos chegar por aqui Muito obrigado Por estar sempre, sempre, sempre a acompanhar-me Fui!